Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero ela, é só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente turnê Abraço a Ríos, ô! Quem começa, quem começa, dois MC de alto nível A batalha vai pegar fogo, isso é certeza absoluta Longue, trinta segundos, direto de ataque, certo? Geral com a mão pro alto, salve, salve Todo mundo presente aqui na casa hoje, certo? Geral, rapaziada, máximo respeito Vai dar aquela mão pro alto Vamos jogar a mão pra cima, não, meu nome Comprar meu bolo de pote Pra repartir com a sua gang O que vocês querem ver Sangue, sangue, sangue E esse beijinho de paçoca tá estralando O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue O flow já tá no meu esquema tático Eu vou matar porque eu sou pragmático Sabe que agora O Yongi, tipo Sun Tzu, tem um esquema tático Mano, cê não entendeu Sabe que agora Cê tá na margem Tentou passar mensagem Sabe, piripá Que não é o Zuluzão Não é o Zulu Zap Então, mano, você não vai entender Sabe que agora Eu sou eficaz Mano, você é ineficaz Rapaz, ergue a bandeira branca Virar o Zulu Paz E bate a métrica Sabe que agora O corte igual Cê é elétrica Você é Barney Tá ligado que agora Você aqui não vai pro céu Sabe que cê é uma fraga A sua rima é lei de caga Você é o Barney to A Eu sou de Gary to Hell Mano, beijinho do inferno Que eu trago agora nos versos Sabe que rimando agora Eu sou mais o bimerso Ai, ai, ai Olha aí Ei, família Satisfação do hotel, certo? Mirituba tá na casa Geralca a mão pro alto Por gentileza Vamos passar aquela vibe Tá frio, mas estamos vivos, certo? Geralca a mão pro alto Jankedama sendo criada nesse lugar Certo? Uou, 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 uou Uou, 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 uou A gente só desenvolve, levanta a mão pro outro, porque o tiro tá vendado, só que quando a mão pro outro, o tiro já não desenvolve. Meu pai amado, família, eu espero que vocês estejam absorvendo as rimas, porque eu tava esperando muito mais nessa patéia, mano. As rimas foram boas, tanto do ataque, tanto da resposta, mano. Cadê a vibração de vocês, mano? Por favor, mano, os moleque tá arrebentando aqui, velho. A gente quer a animação de vocês, velho, de verdade. Gritem pras rimas boas, de coração. Barulho para as rimas de Yolgui. Zulusão. 1 a 0, Zulusão, certo, terminou, começa, molequezinha, cara. Cadê aquela mão pro lado, ela faziada? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Aê, aê. Batalha da aldeia, duelo de MC, corta, caralho. Dá pra dar pis. Batalha da aldeia, duelo de MC, corta, caralho. Pode dar uma pressa aqui. Oh, 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 oh. Então, no caso, eu já falei da minha tática de guerra. Enquanto você tá ligado que eu não passo nem sufoco. Sim, eu tô dopando tipo mineirinho nessa ponte. Então, hoje, nós tropa da ponte da Globo. É, do gobo oculado da sua cara. Você tá ligado que agora eu sigo sorrindo. Enquanto eu já tô fechando o meu plano. É um soco na sua mente. Por isso que seu olho já sai sangrando. Então, você não imagina nada. Eu venho pá, encortar e fazer o meu baque. Olhando para todo mundo diferente. Tortando seu nariz como se fosse um jogo de Atari. Então, eu sei que aqui você não pega essa. Só que com certeza você sabe é o desenvolvimento. Sua tática de guerra aqui não tá pesada. É porque eu sou um guerrilheiro e não sou fraco no argumento. Affê, e aí, mas ganhou o quê? É, papai, papai. Ó pra ele, pô. Todo mundo com a mão puada, não quero ver nem uma mão abaixada, certo? O que eu tô pedindo é só troca de energia. Espero que seja recíproco, todo mundo, hein? Chega! Oh, 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 oh. Ele tinha falando até de Atari. Tá suave, esse MC, eu mando palama. Jogo de Atari, rima não compare. Torta o seu pescoço, giradora, fliperama. Trouxa, não sabe, você não vai entender. Sabe que agora, esculacho na batida. Falou, ai, todo mundo tem que morrer. Tom L, nós vive, nasce, luta pela vida. Trouxa, é só que você não pega. Sabe que contra o Yong você arrega. Não é jogo de Atari, pode passar. No Miga MC, capela, nem no seu jogo de azar. Você fala de Atari, não é por isso que agora o Yong rima pra caralho. Não é porque eu vou entortar seu pescoço. Se você não é bom, moço, eu te mando pra casa. Faz um jogo de Atari. Sabe que você vai apanhar. Tipo você e o FLP, você é sequela. Que na primeira fase, foi ele que passou. Não é jogo de Atari, pra você seja um jogo de panela. Terceiro! 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 Quem começa essa bodega? Poucas ideias. Yong começa. Quem quer terceiro? Não é muito louco, brita. Sague! Sague! E aí, o Varengo, vai daquele lado aqui. Vamos pular, todo mundo aqui empurrar. Vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Falou de Mineirinho? Não é Mari. Chama a Mariguana que eu tô com o flow de chenchong. Tá com o flow de chenchong, tá monstrão. E o pior de tudo é que eu proceder dos favela. No caso deu duas bongadas, achou que era shader. Mas no caso você que bateu e ficou bem sequela. Eu não tô seco com ela não. Cê sabe que agora, e mano aqui é o Yongui. É que eu vi ele com o beck e ele casou. Encosta carai, pode passar o bong aí. Eu não casei com o bong, mas eu tô te desmontando. Enquanto você tá achando que tá no revide. Só que é muito diferente, não casei com nada. Hoje eu tô sem esposa. Então é vixe, vixe, só rachixe. É vixe, vixe, só rachixe. Faz sua primeira diz. Vixe, vixe, só rachixe. Aê, cê não entendeu que cê vai tarde. Eu como um freelancer que eu tô igual a Isaia Rashad. A Isaia Rashad, na verdade, tá ligado o que eu faço? Meu freestyle da hora e se desviesse. Só que na verdade esse é um chute na sua bunda. Então eu tô bem mal, é só chute de 8x10. Vamos pra batalha! Ele gosta, cara. Eita danado, eita desgraça. Quem começou foi o Yongui. Vamos lá, família, com vocês, hein? Muito barulho pra quem gostou das rimas de Yongui. Zuluzou! Yongui, próxima fase, certo? Muito barulho pra Zuluzou, quebrada! E aí, eu comprei o palo de pote, tá 5 conto, família. Senão eu vou ficar enchendo o saco até vocês comprarem. Uhul! 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 Obrigado.